Oi, gente! Hoje está tão na moda a gente falar desse arquétipo da mulher selvagem nos grupos de mulheres. Ontem eu estava fazendo uma live com o pessoal que pratica a cura de Kuanin e toda semana eu faço. Tem sido um grande prazer nessa pandemia. E aí o que acontece? Esse arquétipo é como se fosse uma porta de entrada para a alma. Ele vem muito antes da psicologia, enfim. É um arquétipo milenar, desde o começo da humanidade. E quando a gente se conecta um pouquinho com as nossas mães, nossas avós, então a vovó que fazia o xarope de poejo com o dente de alho. A minha avó, por exemplo, colocava os netos na banheira e colocava álcool na água. E eu perguntava, eu lembro que era criança, enxerida já, perguntava pra ela por que ela punha álcool, né? E ela falava que era bom pra tirar as coisas ruins, né? Então é muito gostoso a gente ter essa lembrança, essa memória. E quando a gente pensa na deusa, em todas as deusas, né? O arquétipo da grande mãe, né? Se a gente for ver a Kuanin, né? Que é a deusa que a gente vai ter o curso do reiki da grande mãe, a cura de Kuanin, agora dia 26. Nós temos vários aspectos mais xamânicos que seriam completamente ligados a esse arquétipo da mulher selvagem que hoje em dia tem sido um pouco mal explorado, né? Porque virou tipo uma modinha, né? Tantas pessoas trabalhando com isso, mas de uma maneira às vezes um pouco superficial no sentido a gente fica uma turma de mulheres e aí fica uma competiçãozinha, né? Não tá muito na profundidade, né? Então o arquétipo da mulher selvagem, por exemplo, no filme Titanic, né? Quando a Rose, ela é completamente tomada por esse arquétipo e resolve largar tudo, largar o homem que ela não gostava, a família super, aquela coisa rica que tem que ser tudo certinho, né? Ela queria se aventurar, ela queria ir lá no porão do navio dançar, tomar sua cerveja, né? E todas as libertações pequenas, médias e grandes, né? O contato com a alma, né? Fala disso. O curso A Cura de Kuanin, ele trabalha muito, não com esse título, né? Mas é um dos efeitos, quando a gente aplica energia vital, universal na gente mesmo, nos outros, trata questões entre as mãos, nós estamos nos aventurando pelo mundo da alma, pelo mundo da espontaneidade, da liberdade com L maiúsculo, né? Não é a rebeldiazinha, e sim a verdadeira revolução, né? Que é, como o Milton Nascimento fala na música Raça, que a luta é sempre comigo, né? Então, lá vem a força, lá vem a magia, que me incendeia o corpo de alegria. É tão linda essa música, não lembro da letra toda. Mas, enfim, então o curso da Cura de Kuanin vai ser agora, no dia 26 de julho, uma prática de cura com as mãos, tá? Nós vamos aprender a aplicar na gente mesmo, nos outros, e enviar cura de Kuanin para os nossos medos. O medo é aquele bloqueio que a gente aprendeu, né? Por causa dos traumas. O bloqueio é o acesso à alma, né? Nós temos depois acompanhamento, supervisão, grupos de apoio, tá? E a prática intensa desse reiki da Grande Mãe. Eu batizei essa prática de reiki da Grande Mãe. Eu espero vocês. Até mais.